Que raiva, que raiva, que raiva! Aquele garoto me tira do sério. Ai, Marcela, troca o disco. Você veio do casarão e tá aqui só falando nisso. Abstraia essa história. Não consigo. Aquele garoto me tira do sério. Eu não devia ter ido pra aquela piscina. Eu não devia, vida. Ai, prima, deixa de ser boba. Uma hora vocês iam acabar se encontrando. Vocês estão na mesma sala, esqueceu? É, agora para com isso. Você já soltou os cachorros pra cima dele e ele pra cima de você. Agora chega. Acabou. Exatamente. Agora é hora de virar essa página. Virar? Eu queria rasgar, pisar, esmagar essa página da minha vida. Que ódio! Prima. Relaxa, vai. Sério, relaxa. Obrigada. Ainda bem que eu tenho vocês. Sempre, né, amiga? Obrigada pela força e pela companhia, viu? E como é que a gente diz, meninas? Quem é que pode com as meninas? Ninguém! Bom, agora eu vou pro meu quarto tomar um banho do rio. Meu dia foi bem cheio. Eu também não vejo a hora de deitar na minha caminha. Não, senhora! Você esqueceu que a gente tem que estudar Geografia? A prova é amanhã, querida. Ah, não. Se sabe, não vou estudar hoje, não. Não tô perguntando, Vivi. Vambora. Levanta, espanta essa preguiça que as apostilas já estão esperando a gente lá em casa. Vamos. Vambora, vambora. Tchau, primo. Boa noite. Tchau. Ela vai precisar. Atenção, atenção, galera do segundo ano, eu tenho uma boa notícia pra vocês. A sala de vocês está pronta. Vambora! Chega de improviso, então vocês podem voltar pra lá, tá bom? Não, 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 não. Eu não acredito. Você conseguiu mesmo. É verdade isso? Sim, sim. Bem, já que você tá tão descrente assim, por que você não faz o seguinte? Vai lá na sala de aula. Vê se não tá pronta. Aproveita e faz uma coisa de positivo, Peixotão. Ajuda a galera a se organizar. Ah, faz uma coisa. Tudo bem, eu vou lá. Eu vou conferir. Tá? Confere, confere. Dá uma olhada. Nossa, ele tá demorando. Calma, daqui a pouco o Thiago chega. Aí a gente põe nosso plano em ação. A gente nunca vai perceber que você roubou a prova, né? Cala a boca, nem fala isso. Vai que alguém escuta. Não, Daddy. Mas, Daddy. Ok, Daddy. Por favor, Daddy. Tchau, tchau, Daddy. É do meu Daddy. Quem? Meu pai. Pelo visto, a coisa tá mais preta que o cacho da Madonna. Meu pai não parece pai, não. Ele parece padrasto. Ele, além de não me dar dinheiro, ainda me explora. Ué, o que vai ser agora? Você vai ter que dar grana pro Dr. Bittencourt? Não, ignorância. Ele pediu pra ir no escritório do contador dele pegar uns documentos sei lá de quê. Depois você reclama que a gente chama de mimada, hein, Priscila? Custa alguma coisa você fazer isso pelo teu pai? Pra você, que é Mulan Betch, office boy, não custa nada, não, viu? Mas pra mim, que sou uma Bittencourt, custa muito. É. E eu não vou. Então eu quero ver quando seu pai descobrir que a Bittencourt não foi falar com o contador. Não, não vai saber. Porque se a Bittencourt não vai ao contador, o contador vem a Bittencourt. Vou fazer esse homem trazer os documentos aqui, ó. Na minha mão. Ai, meu Deus do céu. Vem ela, vai pra sua conta pra gente. O que que você vai fazer? Ai, ai, ai. Ai, que dor de cabeça, ai. Ou melhor. Oi, sua macera. A cidade tá tão violenta, né? Eu tenho medo de sozinha. Ai, e se eu finge que eu tô com asma? Não convence? Ai, e se eu falar que eu vou desmaiar? Ai, Bodão, eu vou desmaiar. Ai, me segura. Me segura, Bodão. Ai, ai. Convenceu, não convenceu? Convenceu, convenceu. Pronto, bonitinha. Agora vai lá e faz o que eu te pedi. O resto pode deixar que eu executo. Vai lá, hein. Será que essa parada não vai sujar pra mim? Claro que não. Fica tranquilo. Ah, não sei, não. Ai, por favor, Clarinha. Só faz esse favorzinho pra sua amiga. Por favor. Tá, mas ó. Eu tô anotando cada favorzinho desses. E eu vou cobrar mais tarde. Ai. Pode deixar que eu pago com juros e correção. Agora vai, vai, vai. Antes que apareça algum mané pra atrapalhar. Aurelia. Ai, que isso, professor? Que susto. Desculpa. Escuta. Os alunos do segundo ano estão dizendo que a sala já tá liberada. Ah, tá sim. Inclusive eu tô transferindo umas coisas, sabe, aqui da diretoria lá pra biblioteca. Sabe como é que é? Gente, tem dois alunos saindo no maior pau lá no deck. Não tem ninguém pra apartar. Ai, caramba. É hoje que dou minha primeira suspensão. Eu acho melhor você vir com a gente, Thiago. A briga tá feia. Aurelia vai precisar de ajuda. Claro. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora. Tchau, tchau, tchau.